Este programa é livre para todos os públicos. Quando nós decidimos amar uma pessoa, nós nos tornamos melhores em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se você já viveu essa experiência ou se contemplou essa transformação na vida de alguém. É que é próprio do amor transformar, ressignificar e até mesmo nos desinstalar. É o amor que nos torna livres, é o amor que nos ensina a superar as lutas, é o amor que dá sabor às nossas vitórias. O amor nos ensina a esperar. Talvez você me diga, mas eu desejo muito amar, só que eu não encontrei ainda uma pessoa que me traga toda esta revolução, toda esta transformação. Compreendo você? Hoje eu não estou falando apenas do amor eros entre um homem e uma mulher. Eu estou falando do amor genuíno. Aquele chamado, aquela marca que Deus imprimiu na nossa alma e que nos chama a vivenciá-la, a dar asas, a dar liberdade para que ela revolucione a nossa vida. O amor realmente nos ensina a esperar. Na verdade, o amor está em tudo aquilo que nós fazemos. Nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nós podemos expressar, revelar e principalmente transmitir amor. Num bom dia que eu dou para o porteiro do meu prédio, eu posso colocar amor e esse bom dia ele ressoa diferente. Na forma como eu me visto, se eu me visto com amor. Na forma como eu dou um sorriso para alguém. Uma palavra, uma resposta, um olhar. Meu Deus, que poder tem de transformar o nosso dia? Um olhar amoroso. Eu tenho forças para esperar as realizações que eu desejo. O amor, ele ensina realmente a trilharmos este caminho de significado, de sentido e de espera. Eu sei que não é fácil esperar. Todos nós, de alguma forma, passamos pela espera. Alguns esperam um relacionamento decisivo, definitivo. Esperam um namorado. Alguns esperam um filho. Alguns esperam a venda de um imóvel, por exemplo. Esperam uma pessoa querida que está distante voltar para o convívio familiar. Nós estamos sempre esperando. Agora, a diferença está em como nós escolhemos esperar. E aí entra este ressignificar a vida a partir desta vocação primeira que Deus imprimiu na nossa alma, que é o amor. Nós nunca podemos confundir amor com apego. Apego a uma pessoa, por exemplo. Porque o apego, ele nos cega, nos aprisiona. E o amor, ele liberta. Ele traz transformação. Então, esperar algo ou alguém amando, nos dá liberdade. Às vezes, o peso da espera está justamente porque nós confundimos amor com apego. Apego a sua própria imagem, apego ao seu status, apego à sua reputação na sociedade. Isso vai te aprisionando e vai trazendo peso. E o amor, no entanto, ele vai trazendo a liberdade. Vai trazendo mais leveza. E eu creio que é essa liberdade de filhas que Deus quer nos conceder. E quando Deus vai nos falando, vai nos mostrando o plano de amor, de liberdade, de vida plena que ele tem para nós. Ele vai, ao mesmo tempo, nos convidando a atitudes concretas. Nos convidando a dar passos. O amor, ele sempre nos desinstala. Ele nos revoluciona. Eu, muitas vezes, já vivi experiências na minha vida em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos mesmo. Hoje eu sou casada e eu olho para o meu relacionamento com o meu esposo. E percebo o quanto ele tem poder de me transformar, de me desinstalar e me tornar uma pessoa melhor. Não tenha medo de amar. Amar como Deus a ama e lhe convida a amar nos dias de hoje. Esse amor que se traduz em gestos concretos, em cada atitude, em cada escolha, em cada palavra, em cada sorriso. E que dá sentido, que dá leveza, que dá alegria para os seus dias. Amando, será muito mais fácil passar pelo tempo da espera. E eu desejo isso para você. Amando, será muito mais fácil passar pelo tempo da espera. Amando, será muito mais fácil passar pelo tempo da espera. Amando, será muito mais fácil passar pelo tempo da espera. Amando, será muito mais fácil passar pelo tempo da espera. Amando, será muito mais fácil passar pelo tempo da espera. Obrigado.